Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês como fazer saque no cartão de crédito do meu Pag. Então eu vou até um caixa eletrônico do Banco 24 Horas e vou mostrar como que faz um saque nesse cartão atendendo a milhares de pedidos no nosso canal aí, tá certo? Mas antes eu não posso já pedir para vocês se inscrever aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Não deixe de clicar no sininho. Assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal, tá certo? Vamos lá então mostrar como que funciona o saque, a caixa eletrônico do Banco 24 Horas. Português O pessoal perguntou o que é Mastercard Então português Mastercard A senha Saque em cartão de crédito E o valor, eu vou pôr R$10,00 para o final teste O valor mínimo 50 O valor mínimo 50 Vou falar aqui sim deixa a nota aqui para esse ano para R$50 do cartão do meu paquete certo? para o link então este foi o saque que eu fiz no caixa 24 horas através do cartão do meu paquete vocês sabem que as tarifas estão aí no vídeo, eu deixei uma página com todas as tarifas do cartão já temos vários vídeos do cartão paquete informando e lembrando que nós somos o primeiro canal a fazer o vídeo do cartão meu paquete lançamos em primeira mão aqui no nosso canal tá certo? e também seremos o primeiro canal a falar do atendimento do meu paquete nós estamos tendo muita reclamação desde julho para cá julho, agosto, setembro já são três meses que estamos tendo muitas reclamações muitos pedidos no canal referente ao atendimento do PAG que está péssimo eu mesmo tentei falar com eles pelo chat e não consegui eu só consegui falar com o PAG através da assessoria de imprensa que outros não vão conseguir logicamente então eu peço a vocês aí do PAG que vocês dêem uma atenção para os inscritos do nosso canal porque milhares foram feitos de cartões pelo nosso canal pelo nosso Facebook pelo nosso Instagram pelos nossos grupos e também pelo nosso canal do Youtube que fomos o primeiro canal a fazer e falar do meu PAG então o atendimento de vocês em resposta aos clientes está ruim os clientes estão tentando fazer o cartão chega numa hora no aplicativo não sai dali tem que reiniciar o aplicativo tirar foto não vai tem muita abertura no reclame aqui tem reclamação no Banco Central então eu peço a vocês que vocês olhem com carinho o que está acontecendo respondam aos inscritos do canal porque está demais as reclamações desse cartão é um belo de um cartão é um ótimo cartão fizemos comparação aqui ele bateu no bem aqui na comparação menor taxa melhor taxa de juros melhor taxa de empréstimo que é 1,99 no cheque especial como o cheque especial que pode ser utilizado um belo sistema que vocês têm para fazer a operação do cartão porém o atendimento está difícil então eu só peço isso a vocês que atenda os inscritos do nosso canal tá bom? então esse foi o vídeo de hoje referente ao saque do cartão meu pague tá ok? vamos para os abraços então chegou a hora dos abraços quero dar um abraço aí pessoal de Osasco aqui na Grande São Paulo pessoal de Barueri também Carapicuíba o pessoal aqui da Zona Leste de Itaquera que está ligadinho em nosso canal também o pessoal aí de Jundiaí interior de São Paulo aqui na Grande também né? ligadinho com a gente e o pessoal aí de Campinas e Indaiatuba que está ligadinho na gente aqui também no canal tá certo? pessoal espero que tenham notado esse vídeo até o próximo fique com Deus Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti